Olá, meu nome é José Rubens Morato Leite, sou professor titular de Direito Ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador do CNPq e da CAPES. Eu hoje pretendo falar resumidamente sobre o tema da ecologização do direito, metamorfose e rupturas necessárias. Bom, o meu tema inicia com a fala a respeito da crise ecológica. E vou falar da crise ecológica falando de alguns elementos dessa dimensão da crise ecológica. Primeiro que vivemos numa era do antropoceno, sendo o ser humano um dos principais causadores dos problemas climáticos e também exacerbando os limites do planeta, com problemas relacionados à perda de biodiversidade, acidificação dos oceanos e também contaminação por poluição atmosférica difusa. Esses são alguns exemplos do modelo da sociedade que acaba constatando uma era em que o principal causador dos problemas ecológicos é o próprio ser humano. Bom, com essa era do antropoceno, nós podemos também descrever que existe uma, nós vivemos numa sociedade de consumo em que a utilização dos recursos naturais ultrapassam o limite da sua utilização. E nós sabemos que os recursos naturais são finitos. Então, existe um desequilíbrio ecológico nesse modelo da sociedade de consumo, de hiperconsumo. E, paralelamente, nós temos muita gente vivendo em estado de vulnerabilidade, são os contrastes da sociedade de consumo. Mas, para explicar um pouco mais os elementos da crise ambiental, eu poderia dizer que o modelo econômico, que é o PIB, produto interno bruto, ele acaba exacerbando essa harmonia com a natureza, porque nós podemos utilizar de maneira exacerbada atingindo os limites dos recursos naturais e a perda enorme de biodiversidade e trazendo um modelo predatório. E também podemos dizer que o aumento populacional, a demografia, acaba também trazendo uma certa complexidade para a sociedade, que tem que produzir alimento para todas essas pessoas. E isso também esbarra no problema de viver em harmonia com a natureza, trazendo consequências complexas em relação à utilização da natureza, como nossa casa comum. E os riscos, hoje, são cada vez mais complexos. São riscos invisíveis, muitas vezes, imperceptíveis pela sociedade, mas, quando nos damos conta, estamos dentro de um risco hipercomplexo. Ao mesmo tempo, podemos dizer que, nessa era de pandemia, que vivemos na atualidade, no isolamento, e com a mortandade de muitas pessoas, nós podemos dizer que esse vírus, que é o COVID-19, tem uma vinculação, um nexo de causalidade com a zoonose, tal qual foi com o ebola, com a SARS, A COVID-19 é uma transmissão do vírus através da exacerbação da utilização da natureza, que acaba chegando ao ser humano. E, hoje, isso está um pouco mais exacerbado com a questão da mudança climática. Bom, dito isso, eu vou falar um pouco agora como que nós podemos fazer a ecologização do direito. Bom, nós precisamos fazer uma metamorfose. Significa dar um novo rumo a um paradigma menos antropocêntrico, fundado na precompreensão dessa hipercomplexidade social e sistêmica, ecossistêmica, e buscar proteção dos limites do planeta, resgatando o significado de viver com a natureza. E também conhecer os objetivos de uma sustentabilidade forte e entender que as funções da residência, dos processos ecológicos essenciais e da proteção das funções ecológicas é uma questão importante na necessidade de internalizar os custos das externalidades negativas provocadas em uma escala planetária. Os direitos ecologizados pressupõem um misto de proteção aos valores intrínsecos da natureza, respeitando os direitos de todos os seres vivos de forma de uma abrangência, uma abordagem fora dessa abordagem do capital e da lógica do hiperconsumo, que acaba afetando os mais vulneráveis, inclusive os próprios seres humanos. Então, nós precisamos, nessa discussão da ecologização, uma transformação que tenha uma nova pauta de justiça ecológica e, por que não dizer, de repensar a teoria do direito, que exige uma transição da sociedade e requer a sua adequação a um estado de direito ecológico, que respeite a natureza, controle, fiscalize, proteja os processos ecológicos essenciais e que tenha uma nova ética com a natureza, valorando a natureza e tentando sair de uma perspectiva de um sistema econômico tradicional e sucumbido. Bom, digo isso porque o direito ambiental vigente é um direito ancorado num sistema jurídico primordialmente interindividual, fragmentado, pouco conformado com a interdependência do OICUS na nossa casa comum, sem aquela visão sistêmica e holística. A norma ambiental vigente tem ainda uma ineficácia, ineficiência, porque é a objetiva controlar os litígios de gestão de juridicidade e do dano já consumado ou na iminência de degradação e dentro de um padrão societário que tolera e aceita socialmente o dano, considerando apenas os valores antropocêntricos e econômicos da apropriação da natureza com uma base civilista e desrespeitando os valores ecológicos. Eu gostaria de citar que as Nações Unidas, através do PINUMA, num relatório de 2019, falou que existe uma ampla legislação ambiental e ela ainda é ineficaz e ineficiente, muitas vezes com órgãos ambientais pouco capacitados e sem uma integração de coordenação com as agências. Então, existe uma baixa eficiência, falta de informação, também existe um certo sufocamento do engajamento civil. Com isso, nós temos que repensar um modelo e pensar num modelo de transição. Para comparar o direito tradicional com o direito ecológico, eu colocaria que o direito tradicional pensa com a natureza com o objeto, muitas vezes, a ser protegido. E nós, quando falamos da ecologização do direito, falamos da natureza como casa, com respeito aos seus limites tradicionais. A visão do direito tradicional é antropocêntrica e nós precisamos mudá-la para transformá-la numa justiça em relação à natureza e aos direitos ecológicos. Saindo da natureza como recurso, pensando num direito ecologizado com novos sujeitos de direitos. E, basicamente, é esse perfil de mudança que mostra uma correlação entre o direito tradicional e o direito ecologizado. A evolução, essa metamorfose, ela já foi, em algumas épocas de mudança, de mutação constitucional, já existiu. Quando nós tínhamos o Norberto Bobbio, o próprio professor Gomes Canotilho, que falavam das dimensões do direito, do Estado de direito liberal para o Estado de direito social e, hoje, para o Estado de direito ecológico ou ambiental ou socioambiental, como dizem alguns autores. Eu poderia conceituar o Estado de direito ecológico, que seria, então, que emerge da crise ambiental. Ele é um Estado ecológico fundado em uma nova pauta de direitos e limites e deveres ecologizados, que reformula a relação com a natureza como bem de uso comum, agindo como um novo foco epistemológico transdisciplinar, com base nessa pré-compreensão da complexidade e da crise, tendo como fonte uma hermenêutica de valores voltados a salvaguardar a geração futura ou o condomínio da Terra, utilizando os novos instrumentos que são renovados e que tendem a uma gestão preventiva e precaucional, solidária e ética em relação ao futuro. Lógico que repensar nessa metamorfose significa repensar em princípios estruturantes para esse Estado ecológico, tais como a responsabilidade de proteção da natureza, o direito da natureza, o indúbio para a natura, o mínimo existencial ecológico, a sustentabilidade ecológica, a equidade intergeracional e a equidade de gênero. Concluo para dizer que pensar no Estado de direito ecológico exige uma transformação global de todos os modos de produção e uma nova relação paradigmática com a natureza. Termino para dizer que nós teremos, em setembro, o julgamento de uma audiência pública pelo Luiz Roberto Barroso, que vai tratar das omissões do Ministério do Meio Ambiente e lá nós podemos discutir o Estado de direito ecológico. Muito obrigado. E é isso que eu queria dizer para vocês e finalizo essa minha fala aqui nessa gravação. Muito obrigado.